E aí pessoal, aqui é o Tomber e bem-vindos galera de volta ao nosso Witchcraft Inc, bora lá continuar o nosso império aqui da Cannabis E é o seguinte, eu tô com um pedido aqui de uma variante qualquer pra esse cientista, ele tá pedindo com esses efeitos Eu já produzi o suficiente dessa tal de Island Cosmos, vamos vender pra ele E tá de boa, e aí a gente ganhou bastante experiência, bastante não, um bocado de experiência aqui decente que eu quero Pra poder aumentar aqui pra fazer certas coisinhas ali, desbloquear certas coisas nas pesquisas, tá? Agora sobrou um bocado de Ico aqui, Island Cosmos O problema é que essa Island Cosmos ela não tem um público muito bom Assim, ela até poderia vender aqui e tal Mas definitivamente vamos parar de produzir ela Porque eu quero focar nas que forem melhor pra essa cidade Então aqui Uma parte dessas aqui a gente vai tirar Como é que eu faço pra tirar a planta mesmo? Não tem como eu, tipo, só tirar a planta em vez de plantar outra Ah, parece, né? Ah, remover, aqui ó Aí, beleza Então todas essas Icos aqui eu vou remover, vender, não tem problema Dinheiro praticamente não é problema mais pra mim Aqui tá vendendo TLE, aqui tá vendendo Ico Vender não, né? Fabricando Aqui é TLE e aqui é Ico Acho que eram só essas, né? Porque eu não tinha colocado tantas aqui não Beleza Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fabricar um outro Não, primeiro A gente tem que vender o excesso dessa Ico, né? É, com certeza Falar nisso qual que é o nosso objetivo Ah é, eu tenho que aprovar a lei Pra uso recreativo Publicidade, maconha, distribuição móvel Com imposto de 17% A única coisa que falta nessas É O imposto de 17% Ah não, já tem uma proposta Que quase todo mundo vai votar positivo, perfeito? Tá Então vamos colocar pra vender Tem um lugar de venda, né? Eu queria vender aqui, vai Tala um ponto aí Vende essa Ico A Eles até gostam da Não, eles ignoram ela Ué, por quê? É, eu vou ter que vender aqui Num preço muito baixo Caramba, velho Às vezes não tinha uma Uma boa aceitação dela Deixa eu ver Um e-mail É porque Essa outra aqui Ela É Os caras estão com uma nota muito alta Pra outras variantes, né? O que que tá rolando aqui? Os caras querem comprar meu produto É, né? Vamos Deixa eu clicar aqui Deixa eu já colocar o preço É, assim Eu só quero vender Algumas, né? Eu não quero Eu só quero vender o que eu tenho de estoque Eu não quero ficar Ah, eles compram Que estranho Não quero manter estoque aqui pra sempre, não Aí, mudamos a lei sobre fins recreativos Bacana E agora Opa, nós temos um novo pedido ali em Boston Vamos lá, antes que Que acabe Ela quer qualquer variante Tem bastante experiência ali decente Ela é o que? Tipo uma Hum, ela é Trabalha pra indústria de cosméticos Tá Isso aqui, se não me engano, é o sabor, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aí Alguma com sabor floral Tem Adam Meal e Mr. Space Nenhuma das duas eu tô fabricando Eu teria que fabricar uma nova Eu prefiro Recusar Ainda mais que é pouca aqui a Quantidade Eu não vou ficar mudando a quantidade Só por causa de Eu não vou ficar fabricando uma nova variante Só por causa de 450 gramas, né? E que assim que eu terminar de vender O resto da Ico que eu tinha Não deve demorar muito Aí a gente vai Começar A produzir Alguma outra variante Que seja ideal pra o público daqui, né? Aqui a gente já tem uma boca Quais são os pontos Quais são as pessoas É, eu sei que a Ico acabou E eu tô querendo parar de vender ela aqui Beleza Aqui Qual seria o ideal pra os punks? Os punks gostam de cheesy green Na verdade eu podia fazer uma nova, né? As que estão em cultivo Só cheesy anchor E isso tá em cultivo em outra cidade Você gosta da granddaddy purple Mas eu também podia fazer uma outra aqui Eu podia fazer uma variante Que vendesse pros dois Deixa eu ver Você gosta de nível 2 Nível 1 Nível 3 Esse cara Nível 5 Nível 1 Quase dá pra fazer Perfeito Porque se fosse nível 4 Nível 5 Tem alguém aqui que gosta só Que tem Que tem Nível 4 Nível 3 Eu quero alguém Que goste de Efeitos de nível 5 e 4 Só Ó, essa aqui Até que vai Sabor erva Paciente com epilepsia E aí você Ah, mas você também gosta Do sabor doce Aqui a gente tem Nível 3 Nível 4 Sabor Baunilha Gosta de baunilha É difícil ver Assim Alguma coisa que atinja Muita gente Corpo relaxado Nível 1 Nível 3 Os acadêmicos Nível 4 Nível 1 Sempre tem uma Nível 3 Nível 4 Nível 5 Ó, se tivesse alguém Com nível 1 e 2 Só Necessidade de nível 1 e 2 Daria pra fazer Mas realmente Não dá pra gente otimizar Assim Perfeito Duas variantes Eu acho Cara, é nível 3 E nível 1 E aí você Já tinha visto Era nível 4 E nível 3 Putz Eu já fiquei feliz Pensei Ah, nível 4 Nível 2 Ou nível 4 Nível 5 Não Nível 4 Nível 2 Ah lá Perfeito Dá pra fazer Pros executivos 2 4 5 Sabor erva Vocês 1 3 Tá Só que aí eu teria Vamos tentar fazer Uma perfeita Pros dois E aí eu poderia vender ela Qualquer lugar que tem Esse cara Qualquer lugar que tem Aquele cara Certo? Vamos ver então Nível 1 É foco Porém que eu não posso ver Ah não, acho que dá pra ver daqui É, dá pra ver daqui Criação Tira essas duas Então O que eu quero Tá pausado Sabor não importa tanto Porque o nível 1 é foco Então bora colocar Por exemplo A Maui Na jogada Na jogada Nível 2 Eles gostam de Animação Então qual que é A tea leaf É a tea leaf É a que é perfeita Pro cara Então Eu vou colocar A tea leaf No meio E eu já Vou começar Com uma base Tipo dessa Dessa E dessa E aí nível 1 E nível 3 É Uma que tenha Foco Pode ser A Maui E uma que tenha Não, não é você não É o engenheiro, né Operário de construção Uma que tenha Corpo relaxado Nível 3 Mintzone Nenhuma dessas tem Foco Infelizmente Mas beleza Coloca então A Granddaddy Purple Que tem menos Variantes aqui Certo Daí Eu preciso fazer Uma mescla De tudo isso O sabor O ideal é que seja Ou Condimentado Ou de erva E como a erva Tá aqui no meio Eu vou focar na erva Tira a mutação Tira E O que que pegou aqui Nenhuma dessas Outras é o que eu quero Estão no pacífico Animação Erva e aí só falta O foco Beleza E o Impel Olha lá Cinco para os Executivos E ela ainda vai Boa para Para os operários Nossa Para muita gente Nossa E dá para fazer Muita coisa com essa variante Só que nessas áreas Acho que dá para vender Só ela Em todo lugar Muita gente vai comprar Que ruim Beleza Bora começar A fabricar ela E aí Vamos ver qual que é A condição ideal Para A Comidade já está Muito alta Temperatura Pelo menos está Tranquila Onde eu estou Fabricando aqui Né Aqui a condição Está 25,58 Eu teria que trocar É Eu vou parar De fabricar essas Vou vender só O que eu tenho Em estoque Por enquanto E a gente vai O ideal aqui Seria colocar Outro Climatizador Umidificador Você Faz assim Vende esse ventilador De pé Coloca Um que Um climatizador Né Go Grow E aí dá para a gente Colocar 78 Manter aqui Em 25 As lâmpadas Vão ser essas mesmo E bora lá Aqui a gente vai Então plantar T-Wimp Com o solo Qual que era mesmo Era lá no meio Melhorado Né Tem esse meio Profissional aqui também Que aumenta Muita qualidade 3 meses Você 3.6 meses Vamos pegar esse Melhorar Fazer um investimento Grande na sala E aí Essas duas mesmo Então começar Salvar E aí vai Todo mundo Todos os vasos Vão ter essa T-W-I aqui Ótimo 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 Beleza E é isso aqui Eu preciso de As plantas Precisam De precisar De irrigação Beleza Até ali acabou Mas a gente vai tirar Ela de venda Inclusive Eu vou até Tirar ela Da Do estoque Aqui Porque a gente Não vai precisar Mais dela Então vai ser A T-W-I Eu vou vender Aqui E aqui Aí aqui Eu posso vender Para os pacientes Com epilepsia E para esse povo Pacientes com epilepsia Muita coisa Boa É De espaço Para a gente fazer Tá E aí Minha lei É Não passou Não está Não está no coisa ainda Beleza O que a gente precisa Fins recreativos Já está Publicidade Na maconha Permitida E Distribuição Móvel Permitido Imposto Sobrevenda 17% Se eu diminuir Para 17% Muita gente Não vota Eu acho que eu prefiro Ir aos poucos Posso aumentar Também o custo Se eu colocar O custo da licença No máximo E diminuir Aqui o imposto Para 17% Eu vou ter Três votos Ainda Eu acho Que está de boa Depois a gente pode Diminuir Esse custo da licença É Vamos propor Isso aqui E eu não vou Precisar bajular Ninguém Para poder Aprovar Isso aí Eu acho Agora é só esperar A gente fabricar Dessa aqui E eu vou começar A vender em vários Lugares novos Também Eu vou ter que alugar Um espaço aqui Eu vou ter que alugar Um espaço ali Mas a gente vai começar A fabricar Bastante Inclusive Aqui eu poderia Atribuir uma nova sala Para produzir também E eu vou fazer o seguinte Eu vou de Não precisa nem fazer mais Dessa aqui Lá nisso Aqui É licença criativa Aqui Uau É porque Calma Não Venda legal Vai Aqui Licença de compra Venda legal Todo lugar aqui Já está Venda legal Beleza O que você quer 975 gramas De qualquer variante Uau Bastante influência decente Essa aqui talvez Vale a pena a gente fazer Só que eu vou ter que Fabricar especificamente Nossa Qualidade lendária É sério Devido a um acidente Envolvendo pizza What O problema Disso aqui É muito específico Velho Eu vou ter que fabricar Uma nova Antifadiga Alívio da dor Anti-inflamação E sono pacífico Antifadiga Alívio da dor Anti-inflamação Não tem nenhuma Com essa Sono pacífico Nossa Eu teria que misturar Muitas E ainda Começar a fabricar E qualidade lendária Eu não consigo fazer ainda Só consigo fazer Depois que eu desbloquear A pesquisa É só depois que eu Pesquisar aquilo ali Ah, nesse Deixa eu pegar Isso Eu devia ter pegado Isso antes de Fazer aquele tanto De investimento Lá em Lá nisso aqui Eu também vou pegar Uma nova É que eu posso Atribuir sala Para fabricar também Mas Não, eu vou Pegar uma Instalação de pesquisa Colocar alguém Para trabalhar Olha, não me entenda mal Não sou nenhum valentão Mas tem amigos que são Não são tão educados Quanto eu E eles costumam visitar Qualquer um que não demonstre Algum apoio aos meus negócios Então, está disposto a apoiar Meu empreendimento Soma daqui Cometendo um erro tanto Força do concorrente aumentou E nosso relacionamento Buneu bastante Danado Então, quando você Não estiver vendendo Porque aqui, tipo Não precisa vender muito, né Já fui um gangster Como você No pedido Denver Enchendo Cush Lendária Cara Eu não posso Fazer lendária ainda Vai demorar um pouquinho Para poder fazer lendária Tá É Bom, eu estou Legal aqui Em todo lugar Nossa renda Eu tenho que prestar Um pouco a atenção nisso Vamos ver Ó, diminuiu 355 Vamos ver No próximo mês Ah, peraí Que eu já devo ter Fabricado um bocado Nossa, com certeza Essa TWI aí Vender para vocês Ruim é o preço, né Pra vender para eles Caramba, velho Os caras compram de tudo Vender a 41 aqui Parece boa Ó, eles vão Eles vão votar Minha lei 3 Apoiar 2 Rejeitar Tudo bem Tá, então Eu não vi, né Mas eu acho que o meu lucro Está positivo É 12 mil Só que eu tenho que Otimizar ele Aqui eu estou ganhando Muito dinheiro Com essa Com essa variante aqui Porque É Talvez você não precise Mais pontos, não? Não Porque Eu estou vendendo a 41, mano E aí dá para vender Ela também ali, ó Aprovado Perfeito Vamos ganhar um dinheirinho E vamos passar de nível Obrigado e sempre As coisas estão correndo Muito bem Você provou sua capacidade De administrar tudo Sem deixar a PT cair Agora é hora de ganhar Ainda mais território Coloquemos CFL Nasram Whitefire OG Só por enquanto Que trabalho impressionante Vocês fizeram em Nova Jersey, Jerome Está pronto para ganhar o país? Acha que estamos prontos? Eu acho que vocês têm a qualificação A marca, a história E os advogados Conversar com advogados É uma experiência totalmente diferente Nessa fase da minha carreira Na indústria de maconha Vocês estão indo muito bem aqui Mas adoraria vê-los expandir A empresa por toda a nação Legal ou ilegalmente? Como servidor da lei É claro que só defendo Os métodos legais Mas como servidor da justiça Digamos que eu defendo a justiça Eu acho que entendi Estamos todos torcendo por você, Jerome Tá 14 atividades legais em Jersey Ou 14 atividades ilegais Obviamente como eu já tenho 8 atividades legais E eu acho muito melhor A gente trabalhar aqui Com a maconha legal Eu vou continuar fazendo Atividades legais Até porque Igual eu falei, né? É só a gente aumentar Nossas produções aqui Que fica tranquilo É... Aqui eu vou alugar espaço também Vou atribuir uma sala Não, na verdade Licença de compra Vou atribuir uma sala De urbanária E a gente vai vender aqui A TWE Você vai vender também Eu vou contratar uma nova pessoa Pra poder ficar na pesquisa Porque ninguém merece Não, já está contratada Pega alguém que... E não precisa de muita experiência, não O menor salário aí Pode ser esse Ryan Marshall Só pra não ficar... Só pra ficar diferente Do outro carinha doido lá Ryan vem pra cá E Ryan Bora conversar rapidinho Que odiava a faculdade E tinha um peixe de estimação Que da hora Ah, beleza Ó, animais são importantes pra ele Milagre Ele não falou do... Do gato Infelizmente ele já tem conversa ali com ele Que não... É que eu já não posso fazer Mas agora eu posso Porque estamos verdinhos Ócios Odeia a burocracia Quem não odeia, né? Gosta do seu trabalho Incrível que pareça O cara trabalhando há 5 segundos aqui Ele já gosta do trabalho dele Pra animar um pouco ele E... Ele tem uma cara de doido Olha o peixe dele Beleza Então ele vai ficar na pesquisa E você vai vender ali Tá ótimo Tá Então aqui a gente vai vender a TWI Já tá vendendo Só que obviamente A... A... O preço dela Vai ser bem alto Você Recusado Por quê? Baixa avaliação da variante Estranho Enfim Eu vou vender de novo aqui A 40 Cara Essa vai ser uma mina de ouro Pra mim, mano Olha isso Dá pra vender por 44 45 Dinheiro vai fluir muito bem aqui É... Atingir, né? É... Fazer como Público-alvo Esse... É empresário? Não, é... Será que é o nome deles? Executivos? Valendo a pena Muito Valendo muito a pena Aqui, inclusive Eu podia fabricar mais dela Porque ela vai ser minha Na verdade Eu vou fazer o seguinte Vou atribuir outra sala De cultivo aqui E aí Eu simplesmente Vou plantar mais delas Só que eu tenho que colocar Outra... Outra lâmpada, né? Mas eu acho que dá pra fazer Mais uma lâmpada V6 graus Se eu colocar essa Ainda dá 25 Tá de boa Qual que é o mínimo aqui? Eu acho que dá pra mudar Todas elas Porque essa aqui aumenta... Ó, essa aqui já tá aumentando 8 graus Ó lá Perfeito E aí eu posso Pegar a melhor lâmpada Que a gente tem Eu acho que é a melhor lâmpada, né? 140 gramas Parece que é a melhor lâmpada E dá uma temperatura alta Mas... Danado Recurações Quero vender aqui a TWI Essa TIE pode tirar Essa ICO pode tirar também Beleza Então a quantidade aqui de TWI Vai aumentar bastante A qualidade que eu tô fazendo dela Deixa eu tirar Algumas dessas aqui Do estoque E... Fica... É chato, né? Que não ter... Não ter acesso A todas as que eu preciso Claro que tem umas que... Eu vou precisar Em outra cidade, né? Por isso que eu falo Que era melhor Essa barrinha aqui Ser diferente A cada cidade Que você vai Pra saber quais varianças Que você tá trabalhando melhor Naquela cidade Nós temos você Ganhou um ponto Pode subir aqui Lá nisso aqui já tá É... Concluiu a busca Ótimo Quando eu tiro Ai, sai Não Todo mundo, né? Ela concluiu a busca Com todo mundo Tá perfeito Ela pode ficar Na lavanderia Na verdade Nem precisa mais Lavanderia, né? Ela podia ficar Na pesquisa É, aqui eu não preciso De mais nada Eu acho A qualidade já tá No máximo, né? 14% Por quê? Ai, 76% Eu tava Fazendo aí Na qualidade Não ideal Porque Por causa de um lapso Aí da minha É você Vou te demitir, viu? A gente vai ter muita coisa Pra fazer Provavelmente eu vou colocar Outros Laboratórios desse Tá, então ali Eu tô fabricando Bastante da TWI Bora ver se A nossa Eu expandi Bastante Gastei um bocado Ali, né? Vamos ver Quanto que tá sendo Meu lucro por mês Agora Mesmo com aqueles 43 mil ali Quanto foi? 36 mil De lucro Agora sim O negócio tá Andando Mas também, né? Isso aqui é praticamente Uma mina de ouro Qual que é o meu objetivo Agora? 14 atividades legais Então é só a gente Expandir Tudo isso aqui, né? Aqui eu posso Fabricar da mesma E posso inclusive Vender ela Pra cá, ó Dá pra vender Pros pacientes Com epilepsia Cara, acho que Nessa cidade aqui Eu só vou Cultivar essa TWI Aí, antes que eu esqueça Vou tirar a lavanderia daqui Eu posso inclusive Fabricar mais ali também Planícias Por que que aqui Tá com a polícia Ah Tá cinza Porque tinha aparecido Vermelho rapidinho Tá, então aqui O que que a gente Vai querer Vigilância sanitária Ah, é Eu simplesmente Tenho que pagar um pouquinho É só questão De concorrente mesmo Então aqui Eu posso fabricar Essa LED Nazra Só que eu teria Que colocar Equipamento Com esses Esses climatizadores Aqui 76, né Coloca outro Aí coloca 25 graus 76 E aí todo o resto Vai pra TWI E aqui a gente Coloca A LED Nazra Eu acho que Três dessas Ainda são De boa Pra Os dois ventiladores Que a gente tem Parece que é, né Onde fazer Uma variante só É que Fica muito Otimizado A coisa Ter você, né Mas e você não tem Ponto de experiência Ainda não Beleza Eu podia Colocar o negócio De regar Todas ao mesmo tempo Mas eu acho Que eu preciso Fabricar mais E Ter essa vantagem Aí por enquanto Daí eu vou Comprar Esse espaço Colocar uma Boca não, né Um Urbanário E a gente Vai vender A TWI Lá também Pra Quem Pra vocês O banco Vocês compram Um valor muito alto Também, né 3,5 Nesse valor Tem uma 4 ali 4,5 Por que Que não tá vendendo Agora Tá vendendo E a qualidade É lendária A qualidade Que eu tô fazendo É lá O negócio Tá bom, hein O negócio Tá virando Bola de neve Já É, e aqui Você também Precisa vender lá Você tem que subir O Não Você tem que Ganhar pontos Novos Apesar que você Já tá bem Rapidinho Como é que tá Aqui Esse cara Ganhou ponto As ponto Mas eu não Preciso É, mexer Muito com ele Não Quantos que faltam Aqui? Falta uma atividade Se eu fabricar Alguma coisa aqui Ou colocar a instalação De pesquisa A gente já tem Nosso objetivo Bem, subiu Um pouco Beleza Umidificador Space Z 40% De umidade Eu queria um novo Ventilar Eu queria um novo Climatizador, sabe Oi, eu sou Pancado David disse que vocês Precisam melhorar o esquema De vocês nessa área Quem é você? Eu sou o que chamo De especialista Em relações públicas Você é um Traficante de maconha Talvez É uma vida passada Hoje em dia Eu tenho um título Mais diferenciado Então senhor especialista O que eu preciso fazer? Você precisa conseguir Dar um futundo bom Para esses jovens Bem sucedidos Como é? Eles gostam Do Vale Monarch E gostam dele forte Entendi É muita coisa Que tá rolando aqui Corrente Eu não tô nem aí É o que eu tô aí Mais ou menos É só pedidos Os concorrentes Todos eles vão embora Porque a gente tá muito forte Então tá Qual é o nosso objetivo? Vender 3 3 quilos De Vale Monarch Épica Para jovens Bem sucedidos Jovens bem sucedidos São São esses caras Né? É Onde eles estão? Cadê a Vale? Ah é Vale Monarch Que é essa Eu posso vender Para eles ali Podia fabricar Aqui 3 quilos Né? E já Posso fabricar aqui E vender aqui também Não mas aí Eu teria que fazer Outro urbanário Não eu posso parar De vender para eles Por enquanto Né? Tá O importante é que ele Pedir especificamente A Vale Monarch Então Vamos fabricar A Vale Monarch Vivo Expandir O problema é que Duas dessas aqui Talvez não seja Ideal Apesar de temperatura 22 E umidade 62 Talvez seja Fácil da gente atingir Colocar um Climatizador desse Vou grow aqui Aí Qual que é O que eu preciso fazer? É Vale Monarch Com o meio Face Z Daí qual que é a condição Ideal para ela? 22 62 E é obviamente Preciso de lâmpada O ruim é que eu acho Que a temperatura Ah não Dá para colocar As melhores lâmpadas Temperatura aguenta sim Exatamente Ótimo Então vai lá Deixa eu já salvar Isso Beleza Agora é só Fabricar 3kg dela E já vender Ela Por aqui mesmo Certo? E é Eu devo fabricar Ela facinho Tipo Como é 130g Cada uma dessas Nossa Ela é muito boa Essa velhinha Velha Porque ela foca Na Na irrigação Primeiro Para depois Fazer o trimming Cara Muito boa Ela Tá E aí Já está Qualidade épica Também Então vai ser 130x5 Dá É 650 De quanto? 3000 Vai dar Ok Alguns Meses Mas Tá de boa Nossa Olha isso Ah Deu mais Por que deu mais? Ah não É 140 Mas ainda assim Não devia ter dado Esse quebrado Não Talvez porque Sei lá Alguma Alguma frescorinha Eu quero ir para esse pedido Obrigado Nossa 30 minutos de vídeo Meu Deus É Vocês estão querendo Gas 93 Dá para a gente fazer ela Ainda mais que O problema é que não dá Tanta influência decente Que é o que eu mais quero 89.500 O problema é que eu vou ter que fazer Uma nova fabricação Não sei se Vale a pena ou não Bom Vou acumular nessa Vale Monarch Entre esse episódio E o próximo Espero que vocês estejam gostando Do nosso Witchcraft Bora lá Que ainda falta um pouco Para a gente dominar O mundo Até o próximo vídeo Galera E falou Tchau Tchau